Gosta de desenhar e sempre quis aprender a fazer o personagem de seu anime favorito? Conheça o curso de desenhos Método Fanart 3.0 Um curso que vai te ensinar as técnicas e segredos para fazer sua fanart e criações ficarem incríveis Clica no link na descrição e confere esse curso incrível Tenho certeza que você vai curtir Eu não pensei Ih, peguei Vamos ver se agora vai crachar ou se vai carregar Carregou, vamos jogar de combate Meu Deus, eu nem acredito, cara Eu nem acredito que ainda vai jogar de combate, finalmente Tem um Itachi do Tensei ali Aparentemente seria obrigado a dar um Katon do Madara no Itachi do Tensei Vamos ver, hein Vamos ver se vai funcionar mesmo isso daí ou não Eu não tenho substituição, então eu tenho que tomar cuidado Vamos lá Não sei se é porque o cara estava defendendo, mas não deu muito dano não Mas deve ser porque o cara quebrou a guarda, né Defendeu, aí quebrou a guarda Pergaminho de Kirin quase me pegou, hein Mas não foi dessa vez É, aumenta bem o dano sim, mano Porque normalmente eu não sei se mataria ali não Normalmente eu não sei se ali mataria não Vamos ficar ligeiro aqui, ó Vai precisar de novo e testar Estamos invisíveis, certo? O Tachi do Tensei está ali, ó Mano, quase matou, velho Não deu hit kill, mas ficou no bico Não deu hit kill, mas ficou no bico, cara Caraca, tem alguém me batendo aqui, mano Eu fiquei invisível mesmo, mas mesmo com o bagulho vindo na minha direção Vai voltar o Katon do Madara até acabar o bagulho Aumenta bem o dano mesmo, viu, cara Não chegou no hit kill, mas o dano foi bem alto O sapo maldito, cara Rapaz Carma aí, velho Beleza Katonius Mano, se ele estiver com dois terços da vida ele morre, tá ligado? Dois tercinhos da vida ele morre Tranquilamente Caponius E o Tensei Ih, peguei Seria uma pena se o Eidou Tensei tivesse matado ele base matou mano olha a vida que saiu o maluco é que ele substituiu se ele tivesse em substituição mano ele fica no bico do bico e dano é muito alto ai pegou na parede bem miserável sortudo nossa shuriken pt com o cabo e toma mano é muito dando cara meia vida rt que o sol é tranquilo vai demora mano tamo junto bom descanso aí é nós a meia vida que o certo cara Oi mas deu sorte em deu sorte esse tachezinho em velho deu muita sorte o time exon o que eu nasce ultimate nem mas o dano é bem alto viu cara o dano é bem alto mesmo bem na moral depois me convida depois eu convido sim mano o cara que dano alto em velho aumenta muito mesmo com essa sua vida bem 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 E aí e carregar aqui E aí os caras levam alto lá então não sei se eles vão defender ou se eles vão vir buscar a bandeira e não tem que ver agora vai ser pergaminho aqui para cima a gente já tá ligado né E aí E aí eu quero voltar aqui eu já peguei o pergaminho o nosso time praticamente já pegou a bandeira ainda se lascaram e se lascaram e o poder não tá comigo mais não filho e o Deus sorte em tubarão de água veio na medida caçador de demônio para defender bandeira O chão de Sasuke, que beleza Eles vão ficar tudo lá, sentadinho pra defender Três players, tá ótimo Três nível platina Eu vou deletar minha ponta depois que eu chegar no nível platina Já pensou? Que beleza Bom, tá bom, né? Se eles vão ficar tudo sentado lá, não é ficar sentado aqui também Tá tudo certo Se eles ficam sentados lá, não é ficar aqui É ou não é mesmo? Eles vão ficar na base deles, não é ficar na nossa Vai ficar os caras tudo lá sentando pegar kill Pra conquistar ali 4 kills, né? Só que aí, se o mano não parar de ir lá pra morrer Daqui a pouco eles já estão com as 4 Pegou mais uma Ele pode até me dar um choque Mas até ele sair daqui ele já morreu Nice choquinho, hein? Agora que eu saí do choque Uh, deu muita sorte Deu muita sorte, cara Agora a gente vai fazer o seguinte Eu falei, mano Se o Azura continuar indo lá Azura já deu 4 kills, cara Eu morri uma, ele morreu 3 Basicamente o que ele fez foi dar kill pros caras, mano O cara vai ficar sentado lá defendendo Salve Ó, ó o cumbinho deles Obrigado aí Pelo espaço Pergaminho de cura Ih, usou Tsukuyomi infinito Tsukuyomi infinitos Deu sorte Curinha dele gritou pro cura Falou, cura, me salva Já gastou pro chão Tá ótimo Rapaz, ele me acertou com o que? Que eu não entendi Eu não entendi com o que Que ele me acertou ali no final Mas tá bom, né? O cara me acertou com nada Salve, Uelzinho Tranquilão As DLCs são muito caras Tem algum jeito de conseguir Sem ser comprando? Não O que você pode fazer É o que? Esperar uma promoção Valeu, falou O daqui já era Pra ele me alcançar nessa daqui É sem chance Primeira bandeirinha Essa daqui acabou Só se eles deram um milagre lá Tá Eles tudo avançou? Mentira Eles não deram esse mole Eles não deram esse mole pra mim Que ult foi essa, mano? Estou no vento Mano do time Eu estou Dele Eu estou no vento, mano Ah, safadinho Seria uma pena Se eu tivesse pego de novo, né? Acabou Nem deu bom pra eles não, hein? Deu bom não, viu? O chão do Sasuke aí Não adiantou não, viu? Entrega Express Boa time Deu bom, clã Deu bom E Legenda por Sônia Ruberti